5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 1... 6, 1... 6, 1... 6, 1... 6, 1... 6, 1... 6, 1... 6, 1... 6, 1... 6, 1... 6, 1... 6, 1... 6, 1... 6, 1... 7, 1... 7, 1... 7, 1... 7, 1... 7, 1... 7, 1... 7, 1... 7, 1... 8, 1... 8, 1... 8, 1... 7, 1... 8, 1... 9, 1... 8, 1... 8, 1... 8, 1... Submeta-me a minha mão de santa, Chiri! Maranhão! Vamos tentar isso! Achantado! Tira seu caminho! Preparou-me-me! 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 A caixa de morte comecei com o resultado fechado. Nadia, pronta para o combate! Vamos botar a carga em movimento! Preparou-me-me! Obrigado! Obrigado! Fide mal, sou eu! Ficou bem para mim! Fale! Essen! Ficou bem para o combate! Ficou bem para os filmes! Estou pegando o combate! Estou tirando o combate! Chegando a 900-50, eu vou descartar! Ficou bem para o combate! Agrupem seu propósito! Viva! Impactou o meteoro! Agrupem seu propósito! Agrupem seu propósito! Agrupem seu propósito!